Bom dia, eu sou Naira Ojage, assistente médica, assistente da geriatria há alguns anos, sempre desde aluna estive em contato com a divisão de laboratório central. Eu acho fantástica a evolução, conheço o laboratório desde todas as épocas dos anos 90 para cá e eu acho que tem evoluído muito. Nenhum outro laboratório, com exceção de um ou outro fora daqui, a gente vê essa presteza nos serviços, o resultado rápido, o atendimento ao cliente, nós não temos nenhum problema em encaminhar os pacientes desde que façamos uma cartinha, eles conseguem a coleta do exame muito bem. Eu acho que o laboratório está de parabéns, eu acho que a excelência, na minha opinião, é 100%. Não tenho nenhuma queixa a fazer, não. Realmente estou muito satisfeita.